Pai Pai Aleluia 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 Existe Um Deus que tudo Vê e veio Até morreu por Você mas Resurgiu e vivo Está As suas Promessas jamais Malharão ao que Vencer Terás galardão Por isso eu canto Glória Aleluia 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 linear Academia Aleluia Malharão ao que Depois das Chegou E todos os joelhos se dobrarão E toda língua conversarão Do rei e do rei e dos reis Aleluia 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 Aleluia, 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 Aleluia